Vamos lá. A minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo Ao ouvir e me ver Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor D'amor Obrigada. Paulinho Obrigado. Obrigado.